Salve, salve rapaziada, esse é o Speedmiss na Voz, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um emulador. Muita gente tá me pedindo essa versão aqui, então hoje eu vou tá trazendo pra vocês. Basicamente eu soltei todas as suas config, soltei macete pro emulador não congelar, porque tem gente que só vai baixar e não vai assistir o vídeo e vai reclamar. Então basicamente assista tudo rapaziada, deixa o seu like aqui, principalmente, e é isso, vamos pro vídeo. E bom rapaziada, na descrição desse vídeo vai ter dois links pra vocês, vão ser um do APK e um do MSI. Vai tá aqui ó, o MSI e o APK pra vocês. Esse aqui é o XAPK, que eu uso inclusive, né, eu uso no MSI 5 também que eu jogo. Então é só vocês baixar os dois, vou tá ensinando como que faz a instalação. Então beleza, dando dois cliques aqui no MSI, ele vai começar a executar, você vai dar um sim. Aqui vai ter essa parte de instalação, vocês podem vir aqui em personalizar a instalação e escolher onde vocês querem. Eu deixo no padrão e clico em instalar. Automaticamente ele vai começar a fazer esse download aqui do MSI. Então eu vou cortar essa parte e quando eu terminar eu já volto pra vocês já. Então beleza, meu rapaziada, abriu aqui o emulador. O que vocês vão tá fazendo antes de qualquer coisa no emulador? Vamos vir aqui na lupa, vocês vão pesquisar aqui. Energia. Vão vir aqui, editar plano de energia. Automaticamente vai abrir. Vocês vão vir em opções de energia e o de vocês provavelmente vai tá no equilibrado ou no economia. Vocês vão pôr aqui no autodesempenho. O desempenho máximo eu vou deixar o comando aí na descrição. Se caso alguém quiser pôr. Mas é basicamente a mesma coisa do autodesempenho. Então eu recomendo, pode usar o autodesempenho mesmo. Ao invés do desempenho máximo. E estando aqui com o emulador aberto, rapaziada, vamos aqui pras config dele antes de baixar o jogo. Vamos aqui pras config. Aqui é a resolução, você pode tá colocando a resolução que você quiser. Recomendo pra quem tem PC muito fraco, 960 aqui. Eu vou tá colocando a minha. 1600x1024. Que é a minha resolução. Aí vocês vão dar um salvar e vai reiniciar o emulador. Iniciando bem rapidinho. E rapaziada, esse MSI aqui, mano, ele é muito bom, véi. O pessoal tava me pedindo muito nas lives, véi. Esse MSI aqui é bravo de sense, bravo de tudo, véi. O motor, vamos aqui nas config. Aqui em já, vocês vão perceber que a GPU. Aqui tá desmarcada, bem provavelmente pra vocês também vai tá. E Speed, como que faz pra ativar essa GPU. Vocês vão apertar aí Windows R. E vão pesquisar Regedit. Beleza? Dá sim, confirma. Vocês vão vir aqui, vou deixar a tela toda pra vocês se enxergar melhor. Vindo aqui, vocês vão, é, HQ Local Machine, Software. E vai tá aqui, BlueStakes MSI 2. Vocês clicam aqui na setinha. Vão em config. E acham essa opção. Force Dedicate GPU, no caso, né. E vocês vão dar dois cliques e colocar um. Dá um enter. Automaticamente pronto. Pode fechar aqui. Fecha aqui, ó. E vai aqui de novo. Nas config. Automaticamente, ativada sua placa de vídeo. Sempre recomendo deixar isso aqui. Aqui basicamente, já vai tá em desempenho pra vocês. Aqui, nesse renderizador gráfico. Se vocês tem placa de vídeo, deixa o OpenGL. Se vocês não tem, deixa de DirectX, rapaziada. Ou se você tiver uma placa integrada, também vocês podem tá testando um dos dois, tá ligado? Testa um. Se não ficou bom, testa o outro, fechou? Mas recomendo testar aqui no OpenGL, que é o melhorzinho que tem. Aqui, vocês deixam isso aqui desativado. Textura, né. E aqui em desempenho, rapaziada. Isso aqui depende de quantos núcleos tem o seu PC. Aqui, o meu tem seis. E eu uso quatro. No meu i5, 3570, que eu tinha antigamente, eu usava quatro núcleos também. Então, eu recomendo, eu penso assim, ó. Se você quer jogar o jogo, quer ter mais fluidez, você vai tá afim de jogar só o jogo com o emulador aberto. Você não vai tá afim de jogar ali com o Discord, o Google aberto, que assim vai puxar mais do seu PC, tá ligado? Então, testa quatro. Vê quantos núcleos tem o seu PC. Ou testa três mesmo, ou dois. Dependendo. Aqui, deixa quatro gigas de RAM mesmo. Se você tiver oito, né. Se você tiver quatro gigas, deixa três personalizado aqui, ó. Pode deixar dois também. E aqui tá o macete, rapaziada. Aqui tá em 60 FPS. Vocês podem tá ativando aqui a taxa de quadros altos e mostrar FPS durante o jogo. Aqui, vocês vão aumentar. Vou colocar em 90. Salva. Ó. Ah, calma aí, que aqui vai pedir pra iniciar. Aí, resetou, boa. Aqui, ativa de novo. Aqui, coloca em 90. É porque tinha mudado as config ali em cima, né. Mas o meu tá certinho. Salva. Aí, vocês vão vir aqui em avançado e colocar o dispositivo ASUS ROG 2. Que é o melhor que tem, rapaziada. Aqui, notificação. Vocês podem tá desligando tudo. Liga, desliga aqui. Config do jogo. Eu deixo aqui a minha setinha normal, né. E tá a Mac aqui, tropa. E beleza. Aqui, colocou em 90. O que vocês vão fazer? Relógio emulador. Fecha. Beleza. Abre ele aqui de novo. Vou abrir. E vocês podem tá fazendo isso aqui também, ó. Deixa eu minimizar aqui pra vocês. Config aqui de sense rapidão, né. Aqui, vocês clica com o botão direito nele. Vem propriedades, compatibilidade. Alterar o config de DP alto. Marca sua caixinha e coloca o sistema avançado. Aqui, eu deixo desativado. Porque isso aqui, mano, limita muita sense. Fica meio que rodando na cabeça do boneco. Sei lá, mano. Meio que fica espalhando, tá ligado? E speed. Como que baixar o APK? Mano, basicamente o APK tá aqui. O que vocês vão fazer? Jogou aqui, ó. Vai começar a baixar. Só aguardar, ó. Instalando. E pronto. Simplesmente o APK baixou. Eu vou abrir ele aqui pra vocês. Aqui, deixa eu só pular tudo. Próximo, próximo. Aqui onde tá a smart, já deixa o standard. Standard é o melhorzinho que tem, rapaziada. Porque o outro buga muito. Confirma tudo aqui, ó. Bonitão. Lembrando, rapaziada. Segue o passo a passo desse vídeo, tropa. Se você tá assistindo até aqui, comenta maçã, rapaziada. Comenta maçã, hein. Quem que não curte uma maçãzinha, né? Tá ligado, né, tropa? Aqui, ó. Vai começar a baixar, ó. Vamos aguardar aqui. E eu vou logar na minha conta Facebook. Então, basicamente aqui, deixa eu só aguardar ele abrir, bonitinho. Ó, abriu certinho. Remover a música, né? Então, beleza. Se você quer logar conta Google, você vem no maizinho e coloca fácil login com o Google. No meu caso é Facebook. Então, eu vou clicar aqui no Facebook e vou logar minha conta aqui. E, bom, rapaziada. Logou aqui na minha conta. Vamos aguardar aqui, carregar o joguinho. Lembrando sempre que entrar no jogo, pausa os downloads, que isso aqui faz seu FPS não manter. Ele começa a baixar todas as skins do jogo, tudo que tem no jogo, praticamente. Tamo aqui no game. Vamos aqui nas config. Gráfico, vamos botar no suave. Aqui, beleza. Tudo certinho. Vou baixar meu HUD aqui já. Eu deixo já baixado, né, tropa? Aqui, ó. Sensibilidade, já tá tudo certinho. Controles. Quem quiser ir copiando, ó. Minhas config aqui. É só ir indo devagar, tropa. Vocês podem copiar. HUD personalizado. Esse é o meu HUD, basicamente. E, bom, rapaziada, aí na descrição desse vídeo já vai ter meu mapeamento pra vocês poder baixar, poder deixar bonitinho. Aqui, vocês podem copiar meu HUD ali. Vocês chegam no print, pausam aí o videozinho pra vocês. E, pra importar meu HUD, é só vocês clicar aqui e vão tá achando ele, ó. Simplesmente coloco aqui. Standard, já tem, né, no caso. Aí, ele vai mostrar aqui. Vocês só clicar e salva. Vai tá aqui, basicamente. Aqui tem o meu sensibilidade do mouse, tem ajuste. Tá ligado a senso que eu uso, que muita gente me pergunta. Vou tá deixando aqui um ajuste pra vocês testarem também, que é o 21. E tem o 16450 também. São os ajustes melhores. Eu uso o 18514. Ele é bem roubadinho, assim, em questão de sense, mas ele buga mais. Então, eu já vou avisando vocês, hein. Lembrando, 1.100 de DP no mouse, hein. Estando aqui no lobby do jogo, rapaziada, vamos fazer um método pro jogo não congelar. Pra você não ter congelamento dando automaticamente igual num CS aqui. Vocês vão vir aqui no Battle Royale, né, na classicazinha. Vamos aguardar carregar aqui, vamos aguardar bonitinho. Entrar aqui, né. Beleza, rapaziada. Entramos aqui. Basicamente, toda a versão do MS-4, seja Blue Stakes 4 também. Todas as versões tem que fazer o método pra não crashar, rapaziada. A partir da versão MS-5 não precisa mais. Porque essas versões são atualizadas, né. E essas aqui já são desatualizadas. Então, vamos aguardar aqui bonitinho. Aí, ó. Entrou no avião. Aguarda 3 segundos. Vamos aguardar 3 segundos aqui. Beleza. Aqui não perde credibilidade, tá. Então, você pode já tá quitando. E assim, a gente vai voltar pro lobby. E vai baixar o treinamento. E bom, com o treinamento baixado, rapaziada. Já vou entrar aqui no treinamento. Já aproveitei e baixei minha skin já também. De lane, né. Daquele minu cortezinho baixar a skin. Beleza. Entramos aqui no treinamento. Rapaziada. O método tá feito. O teu jogo não vai congelar mais. Se caso acontecer, você refaz o método certinho. Relógio emulador. E o bug do FPS. Vem aqui nos três skins. Configs. Engine. E arrasta pro 200. 200 e pouco aqui, o máximo. Automaticamente, o FPS vai destravar. E vai subir pros 200. Então, basicamente, a troca já tá bugada aqui, ó. Bonitinho certinho. Já vem até com aquela sense base aqui, ó. Então aqui, rapaziada. Eu vou tá ensinando pra vocês como que tira o delay do emulador. Como que deixa liso. Tipo, tá ligado? Sentir aquela sensação mais lisa, véi. Isso aqui realmente muda muito, rapaziada. Então, vindo aqui nos três skins. Ativou fixar no topo. Vindo aqui na tecladinha. Ativa-se caso o seu tiver desativado. Ou se as teclas tiver sumida aqui. Não tiver mostrando o caso. Vocês dão um clique aqui de novo e ativa de novo. Ativou. Vocês podem tá tentando diminuir um pouco ou aumentando. Tenta fazer normal mesmo, do jeito que já veio. E fica apertando quatro vezes. Tem que ser bem rápido. Um, dois, três, quatro, ó. Bem rapidão, até bugar. Quando essas teclas aqui sumir, basicamente, elas... Quer dizer que bugou, tá ligado? Assim que sumir, você já vai sentir o jogo mais liso. Você vai tentando bugar. Vai aumentando. Aí, bugou. Basicamente, ó. Deixa eu ver aqui se... Aí, foi. Ó. Basicamente, já tô sentindo o jogo muito mais fluido, rapaziada. Muito mais mesmo. Tipo, surreal mesmo. Nossa, esse simulador tem a sense, né, véi? Esse simulador que tem aquela sense, tropa. Mano, e basicamente é isso, rapaziada. Assinei tudo pra vocês aqui, do que eu uso, né? Eu vou trazer vídeo de sense pra vocês. O pessoal me pede muito. Deixa eu jogar em live aqui, pá, uns cacete a quatro. Então, eu vou estar mostrando pra vocês daí. Com um videozinho, pá, né, véi? E bom, rapaziada. Comecei aqui uma clássica pra vocês ver. O desempenho do emulador. Coloquei tudo no máximo que dá, tudo no máximo. Eu tô aqui com o Google aberto ali. Algumas coisinhas. Então, rapaziada, tô aqui pra mostrar pra vocês o desempenho. E, basicamente, rapaziada, esses MS4 e Blue Stakes 4, todos eles, em algum momento, talvez, vai bugar, tá ligado? Vamos cair aqui. Vamos colocar aqui mesmo. Tô com tudo no máximo, tropa. Alta a resolução, tá ligado? Independente das config do meu PC. Porque eu já tinha testado esse aqui no canal também. Tá ligado? Então, vamos cair aqui. Essa versão da MSZinha. Cair aqui onde tem muita gente que precisa ver, com tudo no máximo. Eu não jogo com tudo no máximo, tropa. Eu só coloquei aqui pra vocês verem o desempenho. Como é que é. Eu jogo, normalmente, no suave, ou no máximo, no padrão, ou no ultra, sem sombra. Porque o sombra desse jogo aqui pesa, tá? O bagulhinho que pesa. Vamos tentar fazer uma gameplay, pra vocês verem o quanto isso. Vamos tá vendo aqui. Peguei uma arminha aqui que eu não curto muito, não. Essas armas aqui, ó. A mini-use até que vai. A mini-usezinha. Tá chegando aqui no roxadão aqui. Cadê essas lendas aqui que eu já vou chegar pulando e botando já, véi? Acho que tá em cima da casa. O som do jogo tá abaixo, véi? Então eu não tô ouvindo muito, não. Opa! Tem um no gelo aqui, ó. Pegou bastãozinho. Ó a lenda aqui. Tem uma lend aqui, já. Calma. Cadê o da esquerda ali? Pula botando ele. Tomou o famoso. Já foi de F, já. Cadê? Tem mais negro embaixo aqui, ó. Tchau.